O que falta pra você se inscrever no nosso canal? Estamos começando! 97% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritos. Clica no botão vermelho e ative o sininho. Nos ajude a crescer! Edno Nazaré Filho, mais conhecido como Edinho, nascido no Rio de Janeiro, no dia 5 de junho de 1955, é um ex-jogador e ex-treinador brasileiro. Edinho tinha somente 13 anos quando endreçou nas categorias juvenis do Fluminense e 5 anos mais tarde, já vestia a camisa do time principal. Era um jogador com imensa identidade com a torcida tricolor por conta de seu vigor físico e da raça com que se entregava em todos os jogos, sempre saindo com a bola dominada nos pés, em arrancadas que levavam seu time ao contra-ataque e empolgavam as equibancadas do Maracanã. Edinho fez parte do grande time do Fluminense nos anos 70, que ficou conhecido como a máquina tricolor, em decorrência dos grandes times cheios de jogadores famosos nas conquistas estaduais de 1975 e 76 e depois no time que liderou dentro de campo em 1980. Excelente batedor de faltas, foi o autor do gol que deu o título do Campeonato Carioca de 80, na final contra o Vasco da Gama. Edinho também começou cedo sua carreira na seleção brasileira, quando aos 20 anos de idade, fez parte da seleção olímpica que conquistou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de 75, na Cidade do México. Posteriormente, manteve seu lugar na seleção principal, tendo disputado as Copas do Mundo de 78, 82 e 86. Encerrou sua carreira na seleção após a derrota para a França na Copa de 86, totalizando 87 partidas com a camisa do Brasil, das quais 28 foram pela seleção olímpica e 59 pela seleção principal. Edinho também jogou na Odinese, da Itália, no Flamengo e no Grêmio. Contudo, a despeito das conquistas no Flamengo e no Grêmio, seu nome sempre estará fortemente ligado ao Fluminense. Em duas passagens por laranjeiras, Edinho atingiu a marca de 358 jogos e 34 gols marcados com a camisa tricolor. Em 91, logo após pendurar as chuteiras, Edinho iniciou sua carreira de treinador à frente do Fluminense. De cara venceu a Taça Guanabara daquele ano. Nas décadas seguintes, Edinho peregrinou por muitas equipes do Brasil, conseguindo conquistar títulos como a Copa Centro-Oeste e a Série B do Brasileirão. Atuou como diretor de futebol do Clube Atlético Paranaense. Os últimos clubes a comadar foram o Joinville Esporte Clube e o Americana, de São Paulo. Edinho ainda virou empresário de jogadores, mas logo depois retornou à função de treinador. Trabalhou também como comentarista do canal Fechado Sport TV. E para finalizar esse breve resumo sobre a carreira de um dos melhores defensores da história do Fluminense, seguem algumas de suas conquistas individuais. Pela Seleção Brasileira. Medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos da Cidade do México, 75. Pelo Fluminense. Campeonato Carioca, 75, 76 e 80. Taça Guanabara, 75. Torneio de Paris, 76. Pela Udinese. Torneio Quadrangular de Udine, 83. Pelo Flamengo. Campeonato Brasileiro, 87. Taça Guanabara, 88. Pelo Grêmio. Campeonato Gaúcho, 89. Copa do Brasil, 89. E foi isso galera. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar nosso trabalho. Ajude também compartilhando o vídeo com seus amigos e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos.